Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Teogui Assistindo e hoje eu vou dar uma dica de filme de romance e de comédia romântica lá na Netflix chamado Amor em Obras e que eu acho que vocês vão adorar porque ele é bem levinho, ótimo de assistir mesmo. E eu quero principalmente agradecer a Ana, a Denise, a Marta e a Renata por serem membros aqui do canal, muito obrigado às quatro. E se você quer apoiar o meu trabalho ainda mais, o botão de membro já está disponível, custa só R$ 2,99, vai lá ver os benefícios, vê se te agrada. Mas caso não queira, só se inscrever no canal já tá bom demais, então muito obrigado a todos. Então, bora pro vídeo. Amor em Obras é uma comédia romântica lançada em 2019 na Netflix já tem alguns anos e ela é uma das queridinhas para quem ama o gênero. O filme é bem levinho, daqueles românticos pra você assistir quando não quer esquentar a cabeça. Ele é protagonizado pelo Adam Demos, que também fez a série Sexy Life, uma das produções mais quentes da Netflix nos últimos anos. Então se você gostou da série Sexy Life e gostou do ator, então é mais um motivo pra você assistir Amor em Obras. E a história dela é o seguinte. Uma executiva de São Francisco ganha uma pousada na Nova Zelândia e deixa a vida na cidade grande para reformar a propriedade com a ajuda de um empreiteiro bonitão. Esse filme aqui, ele tem uma história clássica de romance. De cara, os dois não vão se gostar tanto assim, afinal, eles pertencem a mundos totalmente diferentes. Mas com o passar do tempo, com o desenvolver da trama, os personagens principais, o Jake e a Gabriela, vão se gostando. Então é isso, se você tá querendo ver um filme levinho de romance hoje, Amor em Obras tá lá na Netflix. Corre pra dar o play, que seu coração vai ficar quentinho com certeza. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.